E o João Crigo abriu a porta, abriu a porteira, como dizem, né, pra essa conquista maravilhosa do PSTC, que termina a temporada como campeão, mais um troféu. Quer dizer, a última impressão é que fica, que impressão, né? É, muito bom, né, ganhei em cima do Londrina e mais um título, né, foi três esse ano e agradecer a Deus por tudo e pelo gol. Você já havia jogado aqui no estado do troféu ou não? Não, só vim ver um jogo aí. Como é que é ali dentro? Ah, é um gramado muito bom e... Meio pesado, né? Meio pesado, mas dá pra jogar, tranquilo. E muito espaço, né? É, muito espaço pra jogar, dar passe, fazer gol também. E como é que foi o seu gol? Ah, eu recebi a bola do atacante ali, o Matheus, recebi e estudei forte. Aí a bola fez uma curva e o goleirão não conseguiu. Parece fácil, né, mas não é, né? Treinamento, né? Treinamento, né? É, pô. E aí, começa, termina como campeão. O ano que vem, já tem alguma progunação? Continua ainda no PSC? Tem idade, como é que é? Eu vou pensar em casa com meus pais, né, pra ver se eu volto, se não, vou rodar por aí, fazer uns testes. E não, pelo esquerdo, o PSC. João Trigo chegou, dominou, bateu e golaço! Gol! João Trigo! Um golaço no estádio do Café! Na furquinha! Não deu pro Pedro! 1 a 0 o PSC! João Trigo!